Música Em um país com tantas religiões participando do dia a dia da população, muitas vezes vemos a fé interferindo em decisões políticas. Quando as mais diversas religiões entram em contato, é que a laicidade do Estado é posta em prova. Quase 90% da população se identifica com as religiões cristãs. Ano após ano, é possível notar o crescimento de grupos pertencentes a esta fé, influindo na política nacional. Uma bancada evangélica, até onde eu percebo, é mais definida justamente pelos pontos de vista que ela defende, embora hajam pessoas de diversas denominações. Como que eu vejo o posicionamento de um cristão na política brasileira? O cristão, ele deve, como qualquer outro magistrado, qualquer outra função ou profissão, trabalhar para o bem público dentro daquela atribuição que lhe é determinada. Então, o nosso posicionamento sobre isso é que ele não legisle em causa própria. Não vai fazer leis que vão simplesmente beneficiar o seu grupo, mas que vão visar o bem comum, o bem de toda a sociedade. Alvo de constantes ataques de intolerância, as religiões de raiz africanas lutam para conquistar o seu espaço de direito. Isto é histórico, em razão de origem africana, negro, e como o negro tem discriminação, a igreja também acompanhou, qualquer igreja acompanha esse conceito. Nós temos uma discriminação racial, em princípio, que dá origem a toda essa sequência e acaba dentro das casas de religião. Porque, primeiramente, a umbanda, o candomblé, o afro em si, tem origem africana e a maioria das pessoas já possuem decor diferenciada, como eles dizem, ou seja, o negro. Em razão disso, se evoluiu esta discriminação, porque discriminando a religião está discriminando, como se diz, uma classe social. E, apesar de que, eu sempre digo, como estava falando, a nossa é a única religião que, independente da origem, da onde que saiu nossos irmãos, o indivíduo, procura sempre ressocializar a todo aquele que precisa de um socorro. Realmente, nós enfrentamos isso aí com uma certa dificuldade, porque algumas religiões, ou pessoas que frequentam algumas religiões, ainda nos olham com um certo preconceito. Então, nós temos trabalhado dentro dos nossos templos, até mesmo fazendo com que os nossos adeptos da nossa religião se conscientizem e façamos uma grande corrente, tanto da umbanda quanto do afro, conscientizando as pessoas, inclusive as que vêm em busca da caridade, dentro dos nossos templos. Também nas escolas, a gente faz um trabalho e também palestra na Semana de Umbanda e discuta os afro, para que as pessoas possam entender que a nossa religião não é aquilo que muitas pessoas dizem sobre maldade. O Estado de Israel é um país formado em torno do judaísmo, religião que ocupa 77% da população. Fomos questionar a um membro da comunidade israelita de Santa Maria para saber como funciona essa relação entre Estado e religião. Hoje em dia, na realidade, a maior parte dos judeus no mundo inteiro olham para isso como o ideal sendo o Estado laico. Inclusive, o Estado de Israel é um Estado quase laico, quase completamente laico. E ele está se encaminhando para... Na verdade, ele já nasceu laico, em primeiro lugar. Mas ele está se encaminhando, do ponto de vista legal, para se tornar completamente laico com a eliminação. Pelo menos essa foi a última notícia que eu tenho, quer dizer, do que eu me informo, é com a eliminação do pouco que falta, por exemplo, para se poder fazer casamentos laicos de pessoas que não são religiosas e não querem obrigatoriamente passar por nenhum ritual religioso. Por razões do passado, por razões do que hoje se vê como ideal democrático. É muito difícil você ter um Estado religioso democrático, porque religião é uma... No passado, mais remoto, na antiguidade, aliás, na antiguidade, não só na antiguidade, até recentemente, e hoje ainda, nos países, na maior parte dos países muçulmanos, você tem uma situação em que o Estado não é laico. E isso causa uma série de problemas, na verdade, são ditaduras que impõem a visão de mundo de uma determinada religião sobre os seus cidadãos. Na matéria de hoje, podemos ver como as variadas religiões se relacionam com o Estado. No Vida e Atitude, podemos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Está começando Vida e Atitude, diretamente da TV Campos, e hoje vamos falar sobre um assunto de bastante interesse, como temos desenvolvido em nossos programas. Vamos falar hoje sobre o Estado laico. E para falar sobre isso, convidamos o professor Eduardo Maia, do Centro de Ciências Sociais, que vai conversar conosco sobre esse tema. Olá, professor. Tudo bom, Caio. Obrigado pelo convite, por participar de uma discussão tão interessante, ainda mais nesse período aí, pós-eleições, em que a relação entre religião e política fica mais evidente. Sempre bom discutir esse tema. Que bom. Como tem sido de costume no nosso programa, nós sempre pegamos alguns questionamentos, ou algumas opiniões, da nossa comunidade universitária. Eu acho que o Estado deveria ser totalmente laico. Eu acho que a religião não deveria interferir nas decisões que o Estado toma em benefício do povo. Eu acho que se a religião interferisse, eu acho que as decisões seriam direcionadas para a religião que o Estado é favorável. Por isso que o Estado deveria ser laico. Então, Eduardo, dentro da posição do aluno Lorenzo Rizzati, sobre a priorização, a importância do Estado laico, como é que tu vê essa abordagem? É uma questão bastante complexa, na verdade, a ideia da laicidade do Estado. Primeiro porque, quando se fala, e nós vimos alguns comentários também na reportagem inicial a respeito de um Estado 100% laico, a gente está falando de uma questão que não se coloca dessa maneira, na verdade. A laicidade, assim como a democracia, a gente pode pensar, é um ideal que se vai buscando a partir de fundamentos históricos, mas que nunca se completa totalmente. Você nunca tem uma democracia total como você nunca tem uma laicidade total. Então, o mais importante é a gente compreender do que se trata quando se está abordando o tema da laicidade. A laicidade se refere ao Estado, se refere à forma como o Estado se relaciona com as diversas religiões. Então, você tem duas dimensões dessa relação. Uma é a forma como você preserva o Estado da participação religiosa, ou seja, o Estado não aceita ser determinado por orientações religiosas, mas, por outro lado, você também preserva as religiões com determinado tipo de influência do Estado. Então, na verdade, é uma via de mão dupla e ela nunca se articula de uma maneira total, produzindo uma separação completa. Então, embora a colocação do aluno seja bastante interessante e pertinente, a gente não consegue encontrar na história da humanidade um exemplo de um Estado que conseguiu se separar completamente da religião a ponto de não ter nenhuma influência religiosa no Estado nem uma influência do Estado na religião. Então, é um ideal que, de acordo com os valores de cada um, a gente deve ou não buscar. É, até porque realmente eu acho bastante complicada essa ideia de ser um porcento laico. Mas, aqui no Brasil, por exemplo, que até na Constituição existe a livre manifestação religiosa e se vê uma diversidade de muitas religiões. E no peso político, principalmente em campanhas, como eu acho que eu te referi no início, a gente vê o peso desses votos direcionados a candidatos a interesses. De uma certa maneira, é uma intervenção, uma atuação forte em cima da decisão, porque aquele candidato vai pertencer ao Estado, obviamente ser eleito, não é? E, provavelmente, ele terá que responder a essa demanda dos seus eleitores. Como que tu vês no Brasil, hoje, a influência da religião no Estado através dos seus representados? É, esse é um dos temas mais polêmicos que a gente tem abordado ultimamente, que a gente tem pesquisado, não só na participação política de setores vinculados à religião, mas no tipo de políticas públicas que são produzidas. Então, na verdade, você tem uma análise do comportamento eleitoral dos religiosos, a gente pode colocar mais particularmente os evangélicos, que se colocam de uma maneira mais explícita, e temos o comportamento político desses evangélicos vinculados ao que está sendo definida, formalizada como uma frente parlamentar evangélica. São duas questões. A primeira é que essa dimensão da religião influenciando o processo decisório é um processo cultural brasileiro, isso é histórico. A gente tem uma história de um cristianismo arraigado na nossa sociedade de 500 anos, mais de 500 anos. Então, não é possível você fazer uma ruptura com esse tipo de perspectiva de visão de mundo. Em contrapartida, é necessário entender quais são as regras através das quais esse tipo de negociação política vai se dar. Então, é importante entender que os religiosos, enquanto segmento social, têm o direito de se fazerem representar dentro da esfera política institucional. Então, quando você tem a participação de uma frente parlamentar evangélica, ela tem a mesma legitimidade que uma frente ruralista, ou que uma frente sindical, ou qualquer tipo de outra organização por setores, segmentos sociais. A questão é, como que eles participam do jogo político? Eles participam determinando esses processos, que seria um problema para a laicidade, ou eles participam, de acordo com as regras do jogo, perdendo em algumas decisões, ganhando em outras, influenciando em outras, como qualquer outro setor participa. Porque, só para concluir, se você entender que eles estão participando da mesma forma que todos os outros setores, então você não tem um problema específico para a laicidade. Mas, se eles conseguiriam algum tipo de articulação, que consiga determinar os processos decisórios, aí sim a gente passa a ter um problema nesse sentido. Historicamente, se eu não estou enganado, a participação da religião, séculos passados, vinha de cima para baixo e era intenso. Hoje, parece uma leitura simples, provavelmente, tomando os evangelhos como exemplo, mas não só, mas parece que é uma retomada dessa influência. Porque não parece muito provável que eles queiram só uma participação independente de manipulação do Estado. Vamos nos referir a eles como exemplo. Obviamente, se eles vêm com uma classe organizada, eles querem participação e querem decisões. Mas, nesse sentido, não é? Não parece que pode estar havendo, não sei se diria bem, um retrocesso ou uma retomada da influência religiosa nas decisões governamentais do Estado, no caso, obviamente. É, a gente tem alguns exemplos, nesse sentido, que levam, pelo menos, ao questionamento na linha que você está colocando, que é bastante interessante. O ponto também é a forma como é colocada essa participação. A gente tem uma dominação católica, do ponto de vista da relação entre Estado e religião, muito intensa e, de modo, de maneiras muito mais sofisticadas do que a participação dos evangélicos. Os católicos não se colocam de uma maneira tão explícita nessa forma de determinar os processos decisórios como os evangélicos. É muito mais sofisticado o modo como eles fazem isso e vinham fazendo ao longo do tempo. A participação dos evangélicos é mais visível e eles buscam essa visibilidade, embora eles não tenham poder para estabelecer um Estado confeccional evangélico, obviamente que eles têm esse interesse, mas não têm essa capacidade. Só que eles ainda assim conseguem algum tipo de influência dentro de políticas públicas que podem levar a questionamento desse tipo de relação entre religião e Estado, como, por exemplo, a forma como eles atuaram contra a tramitação da lei do aborto, a forma como eles atuam contra a lei da homofobia, a forma como eles atuam na mudança do Código Civil, a forma como eles vêm atuando procurando aprovar um projeto de emenda constitucional que permite que eles apresentem ADIs e ADCs, que é um recurso jurídico para você poder propor constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então tem vários aspectos que a gente pode pensar a partir da participação deles em um determinado tipo de rejeição, não, mas um tipo de retração dessa laicidade. A questão é saber como que essas regras do jogo democrático foram colocadas para que eles conseguissem obter esse tipo de vitória ou esse tipo de benefício. Na realidade é um jogo de forças, não é? Entre essas duas instâncias que nós estamos abordando. Vamos ouvir mais uma opinião dos estudantes aqui da universidade e vamos aproveitar para a gente explorar o nosso debate. Particularmente eu acredito que o nosso Estado é laico, isso tem uma relação direta com as revoluções que a gente teve na modernidade. e uma bancada evangélica forte que ameaça a laicidade do Estado pode ser um retrocesso histórico no qual a gente vai voltar a uma relação forte entre igreja e Estado, tal como a gente tinha na Idade Média. E se a gente considera que teve certos avanços morais com a laicidade do Estado, voltar uns mil anos na história não é uma opção para mim. Eu vou militar a vida inteira contra qualquer tentativa de acabar com a laicidade do Estado. Parece que o estudante John tem a mesma preocupação que nós ficávamos de aludir, não é? Sobre a influência da religião nas decisões do Estado. Vamos voltar a esse tema e procurar esclarecer um pouco mais que tipo de implicações estariam presentes num Estado onde a religião tivesse um poder decisório da Idade Medieval, por exemplo, como ele coloca, não é? Hoje em dia, o que nós temos hoje na realidade que poderíamos comparar com aquela época, com aquele tipo de influência? E se fosse no Brasil, o que no Brasil nós teríamos? Fazendo uma alusão também. Uma pergunta interessante, o que no Brasil nós teríamos? Eu acho que a referência que a gente tem para tentar entender como se articula essa relação de uma confissionalidade do Estado, a gente pode encontrar esses exemplos, por exemplo, no Oriente Médio, alguns Estados que adotam a Sharia, que seria um tipo de lei baseada em fundamentos religiosos. A gente passou por um processo histórico, principalmente no Ocidente, que, na minha opinião, em grande medida já é irreversível. Acho que essa preocupação do aluno em se retomar uma era medieval de dominação religiosa, ela, eu acho muito pouco viável, muito pouco possível, embora, óbvio, que tem que haver uma preocupação com o nível de interferência religiosa. Mas, se a gente for pensar no que seria do Brasil, se fosse um país confissional, sem a laicidade, acho que a gente pode pensar em termos do que havia acontecendo no Oriente Médio, em certa medida, como que muitas das leis são baseadas em valores não racionalizados ou valores que são fundamentados em premissas que não podem ser questionadas, não podem ser debatidas, porque está baseado em leis sagradas ou consideradas sagradas, sobre as quais não se pode questionar, porque o próprio questionamento desses fundamentos representa um tipo de falta e tem que ser punido. Então, a possibilidade de a gente realizar um questionamento dos fundamentos das nossas leis, das nossas regras, já é um ganho que se tem a partir do processo de laicidade, de racionalização ocidental, que eu acho difícil a gente perder, por mais que haja essa disputa e haja um interesse em confissionalizar o nosso Estado. Certamente seria o Brasil um país um pouco menos tolerante, se fosse um país confissional. É interessante, assim, te ouvindo, não é? O que eu acho que os telespectadores estão percebendo é que, na minha compreensão também, que quanto menos, não sei se eu vou colocar de uma maneira correta, mas quanto mais laico for o Estado, acho que vou colocar dessa forma, maior seria a nossa possibilidade de expressão e liberdade de escolha, não tão determinadas por valores e conceitos questionáveis nesse sentido. Por outro lado, dentro das nossas instituições nacionais, é muito comum a gente entrar e encontrar no crucifixo. Nada contra, mas parece que já encaminha para algum pensamento, alguma postura, nesse sentido. Como é que a gente pode entender isso, de uma certa forma? Porque parece ser, de uma certa forma, passivamente um encaminhamento já, que você tem que concordar com aquele ambiente, com aqueles valores naquele ambiente, não é? Como é que tu vês isso? Na verdade, tem vários exemplos desse tipo que são realmente um dos principais pontos, ou alguns dos principais pontos de polêmica hoje em dia, né? Os próprios dizeres das nossas notas monetárias, a própria forma como a educação pública é encaminhada, os símbolos sagrados, os feriados religiosos. Há uma série de exemplos, os símbolos, obviamente, são os mais destacados, que demonstram essa certa contradição entre o Estado que se coloca como laico, ou seja, que não tem uma religião oficial e respeita todas as religiões, garante essa isonomia no tratamento para todas as religiões, mas que coloca no seu espaço público símbolos de religiões específicas. Eu acho que aí tem dois problemas. O primeiro é o fato de ser uma religião específica, e não todas as outras religiões, o que fere o princípio de isonomia no tratamento das religiões. E o outro é o fato de você ter um símbolo religioso no espaço público, que, fundamentalmente, é uma das formas de você, lá, exisar o Estado e retirar esses símbolos. A questão, no caso do Brasil e de vários outros países que trabalham dessa mesma forma, é que você tem um processo histórico muito complexo, muito arraigado, voltado para a religião. Embora o Estado, que é uma das esferas sociais, tenha se separado dessa legitimação religiosa, ou dessa dominação religiosa, a cultura ainda tem isso muito arraigado. Então, você tentar retirar culturalmente esses símbolos para conseguir, entre aspas, limpar o Estado de toda a interferência religiosa, é um processo muito complicado e muito demorado. Não é necessariamente ser desejável, acho que não é nem a questão ser desejável, mas é um processo difícil. Poderia-se fazer uma distinção, porque a presença da religião no Estado, seja ela predominante ou não, tem um sentido. Poderia-se dizer que ela teria um sentido de dominação, ou seria uma carência humana, que faz e dá uma certa importância da permanência dessa religião presente, mais intensa ou menos intensamente? Essa é outra questão interessante. A participação religiosa se dá nem sempre a partir de uma identidade religiosa declarada, porque o fundamento da verdade desse princípio é a ideia de que os indivíduos têm visões de mundo muitas vezes orientadas pela religião, independentemente de você professar essa religião publicamente ou não. Então, muitas vezes, você não tem uma opção religiosa declarada, mas a sua forma de agir, a sua conduta, os seus valores, os seus princípios, vão ser orientados pela religião. Então, o fato de você ter uma organização religiosa, por exemplo, no espaço político, que se apresenta como tal, não quer dizer que só ela atue dessa forma. Então, você tem vários setores, a gente pensar na política, que é o que se refere quando a gente está tratando de laicidade, vários setores que atuam em prol de valores religiosos, mas que fazem isso não porque professam publicamente, mas porque têm uma visão de mundo. Às vezes, até inconscientemente isso acontece, porque nós temos uma sociedade que, querendo ou não, ainda é fortemente influenciada pela religião. As visões de mundo ainda são muito influenciadas pela religião. Isso em função de todo o processo histórico, em função de todos os problemas de você ter uma visão de mundo desprovido desse fundamento religioso, todos os custos disso. Então, querendo ou não, mesmo que não seja declarado, essa forma de visão de mundo religiosa acaba interferindo, e os valores religiosos também. Então, é um dilema que a gente não pode superar, de certa forma. Muito distante do animismo, não é? Muito distante do animismo, sem dúvida. Mas, às vezes, dá a entender que parece que é um retorno, assim, bem impregnado pelas entranhas sociais, assim, não é? É, essa... Fala-se muito em ressurgência religiosa. Eu acho que não há uma ressurgência religiosa, mas sim uma reconfiguração religiosa, muito em função da laicidade. Esse é um ponto que, quando se critica a participação dos evangélicos na política, que, obviamente, até certo ponto tem que ser criticado, se o fundamento for a laicidade, mas se perde de vista, até certo ponto, que isso é uma das consequências da laicidade do Estado. Porque, antes, não era possível que esses grupos específicos pudessem ter essa atuação, porque você tinha um Estado oficialmente laico, mas que, de fato, ele era dominado pela atuação da Igreja Católica. Então, a partir da redemocratização do país, da nova Constituição, você tem essa laicidade, de fato, mais estabelecida, que permite uma pluralidade religiosa. Essa pluralidade não existia até então. Então, a possibilidade de eles participarem da política aos evangélicos era limitada. Então, essa ressurgência religiosa que se fala, na verdade, me parece uma reafirmação da laicidade, que traz suas consequências. Muito bom, Eduardo. Vamos ver mais uma enquete e voltamos de novo. Bom, eu frequento a religião católica, mas eu não acho certo que o Estado se misture com a religião, porque, de certa forma, desrespeita uma religião em relação à outra. Bom, a gente vem constatando, não é, que mesmo as pessoas que deram suas opiniões, e nosso debate também está expressando isso, que a laicidade é importante. Mas não foi sempre assim. Falamos que, em algum momento, nosso desenvolvimento histórico da sociedade humana, de uma forma geral, houve uma proximidade maior entre a religião e o Estado, em influências mais intensas. E que também é impossível, 100% de laicidade. Mas a questão que eu coloco para ti, Eduardo, é como é que foi sendo construída esse afastamento, essa realocação do Estado e da religião, de forma que pudéssemos gerir o Estado com a maior lucidez, vamos dizer assim, baseados em fatos constatáveis, e não simplesmente em valores e crenças que pregêssem o comportamento social. Essa é uma questão que não dá para a gente responder com o tempo que a gente tem. Mas, tentando resumir muito, a gente passou por um processo, principalmente no Ocidente, chamado secularização, através do qual essa dominação da religião, a partir do momento em que se esgota a racionalidade que ela produziu, que é uma racionalidade religiosa, baseada em premissas religiosas, essa dominação começa a perder força porque a religião não é mais capaz de fornecer explicações racionais para todos os eventos que acontecem na sociedade. Então, passa a haver, na verdade, uma emancipação das esferas sociais em relação ao domínio religioso. Então, você tem o direito se emancipando da religião, não é mais o direito revelado, você tem a economia se emancipando, você tem o Estado se emancipando. Então, esse processo, ao longo do século, principalmente do século XVI, XVII, XVIII, ele foi acontecendo paulatinamente a partir de um questionamento a respeito dos fundamentos religiosos que orientam as ações sociais. A partir do momento em que percebe-se que a religião não é capaz de legitimar todos esses processos, porque ela se baseia em uma verdade revelada e não discutida ou questionada, então você começa a ter essa separação. Do ponto de vista prático, essa separação específica entre Estado e religião se deu mais claramente em duas situações específicas. Uma é a situação norte-americana, que foi o primeiro Estado influenciado pelo liberalismo a colocar como fundamento a liberdade de consciência. E no momento em que eles colocam a liberdade de consciência como fundamento, eles garantem que cada indivíduo pode ter a religião que ele quiser. Garantindo isso, eles vão retirar do Estado uma relação específica com qualquer religião para que não se possa inibir qualquer outro tipo de crença ou qualquer outro tipo de prática. Então, esse tipo de articulação norte-americana produziu uma separação entre Estado e religião que tinha como fundamento preservar a crença, preservar a religião, preservar o pluralismo religioso. O outro exemplo, pouco tempo depois, 15 anos depois, é o da França, a partir da Revolução Francesa, que é um processo um pouco mais complexo porque o objetivo ali não era garantir a liberdade de consciência, mas sim retirar a dominação religiosa do Estado francês, que é um processo que não acontecia nos Estados Unidos. Então, no momento em que a partir das ideias que iluministas que influenciaram a Revolução Francesa se buscou retirar a religião da esfera pública, da esfera do Estado, criou-se uma nova forma de definição da laicidade, que é não só preservar a consciência, preservar a crença, mas preservar o Estado de qualquer tipo de dominação religiosa, que a França vinha sofrendo durante muito tempo. Então, esses foram os dois principais modelos de articulação entre religião e Estado que se desenvolveram no mundo. Então, você tem um modelo francês mais voltado para a retirada completa, ou mais próximo possível de uma retirada completa da religião da esfera pública, e um modelo norte-americano que não rejeita essa participação da religião na esfera pública, mas que preserva o Estado para que não haja um problema na isonomia do tratamento, para que seja assegurada, na verdade, a pluralidade religiosa. Então, são os dois modelos e o Brasil entrou meio que entre esses dois modelos. É, parece que ainda é uma disputa constante, que isso ainda não é um processo acabado, um processo terminado. Quando tu pesquisas isso, pesquisa a religião, a influência da religião nas decisões do Estado, essa coisa toda que a gente vem conversando, tu te deparas ou nota que algum desconforto em algum lado, em algum setor, no sentido de que esse pesquisador que é o que essa pesquisa vai levar, afinal de contas, é um assunto polêmico e inacabado, é uma discussão inacabada. É, eu trabalhei muito com a frente parlamentar evangélica, então, tem um fator mais complexo que é o fato de serem representantes públicos, então, há uma certa dúvida sobre qual o teu interesse, afinal, então, há uma tentativa de cooptar o pesquisador para o discurso dele. Então, você tem, inclusive, uma tentativa de supervalorizar a ação, a participação desses setores, que é um dos problemas que se tem, a frente parlamentar evangélica, por exemplo, ela tenta fazer parecer que a atuação deles é muito mais considerável e relevante do que de fato ela é. Se você for analisar os dados, você vai ver que eles conseguem vitórias, eles têm participações, mas são participações mais pontuais. Então, eles têm essa tentativa de sobrevalorizar a atuação deles para tentar cooptar, para tentar criar um discurso favorável. E você tem os grupos laicistas, e aí o laicismo é entendido como mais um ismo, uma espécie de ideologia, que tem como fundamento, na verdade, não o estabelecimento da laicidade, mas a retirada total da religião, de uma maneira combativa, que também vai para um outro extremo. Assim como você tem o extremo da confissionalização, você tem o extremo do laicismo. Acho que nenhum dos dois é desejável nesse sentido. Então, você tem esses grupos que estão em constante disputa e, obviamente, a partir do momento que você vai trabalhar com eles na perspectiva do pesquisador, você está sempre tentando ser cooptado por eles. e, geralmente, quando você coloca uma formulação que não é agradável para um ou para outro, no caso, o que eu falei agora não foi agradável para nenhum dos dois, você acaba sendo retalhado, de certa forma, por esses grupos. Muito bom, Eduardo. Nosso programa está chegando ao final, não é? Agradecemos a tua presença no programa, a atenção dos telespectadores e lembramos para que continue enviando suas sugestões no e-mail que está no vídeo, assim como, talvez, por telefone também, não é? E Vida Atitude está terminando aqui, até o próximo programa. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto